Música Ainda sem nome! Trata-se de um rei, aparentemente pequeno no centro do mapa, com seis atentos. Música 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 Só é a mina campeã do Teatro Mundial, né? Música Música Ó, ó, eu estou tendo um problema aqui, e isso é trabalho ruim de vocês. Eu estou no meio com ataque de incervas. Vem me sentindo aqui como ministros